Muito boa noite, boardiões! Vamos começar o nosso terceiro episódio de Reins of Winter, o reinado do inverno, nossa campanha de PFN RPG, em que os jogadores vão brincar muito na neve. Meu nome é Caio, dessa vez eu não sou o GM, e o jogador na verdade é o Herbert, se apresenta aí, Herbert. Olá pessoal, aqui é o Herbert, também conhecido como Draco Bahamut, e eu estou aqui vestindo o vestido da Elsa, e com uma peruca loira. Como todos podem ver. Segue aí! É uma pena que não tem câmera. A gente vai fazer uma campanha aqui, compre uma câmera para o Herbert, para ele poder usar. Para se mostrar vestido de Frozen. Depois nós temos o Wagner, jogando com a Vala, nossa druida do Ártico. Fala aí pessoal, boa noite! Ansioso para continuar essa história aí, muito bacana. Depois nós temos o Peppa, jogando com mais um personagem de preto encapuzado. Dessa vez eu estou como Nalvesh, um ranger. Um Slayer, um Slayer. E aí galera, aqui é o Peppa, jogando com Slayer e sim. Realmente parece que capuz é um tema recorrente nos meus personagens. Agora, será que ele tem um tapa-olho também? Depois nós temos o Peppa aqui, jogando com a Barbara Ayla. E aí galera, é bom estar aqui e vamos tentar lutar com essa contração. Depois nós temos a ala anime dos jogadores, né? Começando com o Yuji, jogando com o Summoner Catchful Titten. Opa, e aí beleza? Espero que o boss ou o monstro caia da escada, a gente não precisa lutar, mas tudo bem. Então vamos lá. Bem, depois aí na tela nós temos o meu personagem, o Nula. Ele é um clérigo de Krugers. O deus do esforço físico, esporte, de aspiração e ISSA! E por fim nós temos o Fael, jogando com o Arcanista Arsten. E aí pessoal, os Fael estão jogando com o Arsten. O Arsten é um Arcanista, ele é filho de uma bruxa com um ano. Ele tem um Sangasma e é basicamente isso. Vocês veem que o topo da escada congelou. E aí, subitamente... O congelamento ficou abaixo. Espera aí, será que pode ser no map layer? Aparece... Aparece... Um... Ossos congelados, caminhando do topo da escada, vestindo uma espécie de armadura feita de gelo. A gente já tá vendo a criatura? É... Opa... Não, mas... Não sei... Eu mal vi a imagem e já quero... Não mesmo... Não, nem vi, imagina. Não, pra gente não aparecia ainda não. Brincadeira... Cadê? É... Atalhos do Roll20. Você precisa. Qual a mesma que você aperta e parece a imagem do topo? Car? Oi? Não sei... Não uso o detalhe. Botão direito, mudando pra coisa. É... Acho que é o Z, não é? É, Shift-Z. Eu sempre acho que é Shift-S. Não sei porquê. Só... Não sei como vai se mostrar pra gente, só. Ah, não, aparece... Agora foi. Ah, agora apareceu. O que é isso? Simpático. Essa criatura anda silenciosamente. Os únicos sons que ela emite são um vento gélido sussurrando de sua boca como uma aura de ar frio congelante que envolve toda criatura. imediatamente a Asterne sente um frio avassalador o envolver. E é... Sortemente, ele tenta resistir com sua... Seu passado... Do... 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 Do norte. Sua resistência ao frio do norte. E é mais... É... Dois pontos de dano de gelo... esse dano de gelo já é extra da redução ou para na redução? não, não, para na redução ah, tem alguma coisa descendo das escadas peguem aquele monte de ossos então, acho que adicionar o turno dele ele fica com a interrogação que não existia antes e agora é eu estou vendo ele? ou a escada é tampada? a escada, você vê o frio, deixa eu ver o que você enxerga você só vê uma pontinha, né? a escada é parcialmente tampada, a parte de cima só a de baixo você consegue ver os pés dele através das barras da lateral da escada eu conseguiria tacar um frasco entre as barras laterais da escada? consegue, mas ele vai ter cobertura ele não é só isso, ele está ainda descendo a escada então, metade do corpo dele está para o segundo andar vamos tentar, né? vamos tentar, né? vamos fazer aqui um... troll é ranged, né? eu arremesso um fogo alquímico nele pá! você acerta em cheio nele quanto de dano ao fogo alquímico mesmo? é um D6, não é? um D6 um D6 de dano de fogo e para quem está cinco pés do alvo, leva um dano de fogo splash sim, de splash é um D6 a Ashtern é splashada com um pouco do fogo que escorre pelas escadas uuuh, foi mal, Fael de boa é um D6 de dano de fogo só não, o splash é só um, é o mínimo cara, isso já vai quase minha vida inteira zoado, mas doeu não, é um D6 de dano só, Fael sim, eu tenho sete, agora eu tenho seis ah você não tem fogo também não? não, não, a Asma não tem fogo ah, tá aí eu penso numa alma ao invés de falar não, não posso mover e aí, completamente anti-climática a criatura consumida pelas chames parabéns, dalvesh cê esperou eu sei que acredita em você eu sabia que vocês são as bombas de fogo iam mostrar pra seu esqueleto que Congratulations parabéns Aí valeu, mas foi o Açã que pagou. Não, eu só olho assim... Ah, ok, valeu a pena, eu acho. Bom trabalho, não acho. Eu só chego aqui e falo, cadê o bicho que deu bicho? Aí eu olho assim... Ah, ok. He's on fire today. Alguma coisa mais desce, ou...? Você tá vendo que tem passos ainda vindo lá de cima. Ainda tem mais gente aí. Tem aquela mulher que tava presa lá na cozinha também, aquela meio orca. Não, não, ela já fugiu. Ah, fugiu? Ela disse que não era com ela o assunto e foi morto. Ah, beleza, menos uma então. Ótimo. Aqui tem. Vou pegar minha lança que tá no chão aqui. Oi. Opa. Não, acho que tá andando em turno ainda, tem que esperar. Ah. Eu tô aqui. Que item? Pera, tô aqui então. Ah tá, pera, pera. Todo mundo vota pro segundo lugar. É, eu achei que tinha que bater com hoje. Eu também achei. É, eu também. Ah, é que... Tem... É... Tem passos lá em cima, então... Ah, eu vou me arrepender disso? Vou? Profundamente? Pra caramba. Mas eu vim até aqui, bem devagarzinho, dá uma olhada. Alguma coisa? Você olha lá pra cima. Pera aí. Deixa eu só... Nossa, ele só foi olhar pra cima, ele não foi lá pra cima. Eu sei, eu só votei porque eu não... Ele olha lá pra cima. Tá bom. Aparentemente... Não tem nada. Aquele... Aquele outro lá que eu vi, era... É o mesmo? É outro igual. É outro igual ou tipo... Não. Tem mais um. Vamos lá... Vamos lá, mirando com arco. Quarto não... Com a behestet. Aí você tira com a besta E ela se crava na lateral da escada Grave Aster Eu só me enfasto da escada Eu não quero tomar mais bombas Eu venho pra cá O Kitten avisou que estava descendo mais um, não é isso? Sim Tá, beleza Ah Espera aí, já sei Eu vou botar o seu floco de luz aqui Aí você consegue enxergar Está vendo o faro lá embaixo? Ah, ali embaixo tem mais coisa Espera Sim Deixa eu ver como é que está no... É porque o mapa fisicamente ele fica... Ali Pronto, eu estou vendo como está... É bom que eu vejo sua visão pela stream e aí é... Aí você consegue ver lá embaixo Certo, aí é Passa Verde Aster, vai fazer alguma coisa? Só andou Não, só... Só andei Que criaturas são essas que estão surgindo? É isso que você viu São espécies de esqueletos cobertos por uma armadura de gelo e com uma áurea de frio em volta deles Mas aparentemente não são muito mais fortes que um esqueleto comum Mas tipo, o que costuma trazer essas coisas para o nosso mundo? Tipo, uma fada poderia trazer essas coisas ou alguma magia mais avançada? Você tem conhecimento de religião? Não, eu deixo para os profissionais Dá uma tapena no olho Tá, e você sabe Mortos-vivos são um domínio de poderes e as fadas normalmente não são muito relacionadas com os deuses Bem, eu não estou falando da origem, mas é possível que eu não saiba nada Porque esse tema não é mais triste que eu Vou rolar É que eu acho que eu não posso rolar por conta de não ter comprado Ah, tá, velho, eu rolei mal pra cacete Bem mal É, você acha que são mortos-vivos Eu acho que eles são mortos-vivos, talvez agora é mortos-mortos Beleza, no meu turno eu continuo estimando as pessoas a lutarem Toca em você Ayla, mostra pra eles a sua fúria, Gainas Eu tenho religião sim, eu não tenho Native, mas não ajudou muito não Vou rolar mais o que eu, provavelmente Não, você tem certeza que são mortos-vivos Não é mais E aí? Ele dressa o que eles caem Eu aviso pro pessoal da hora deles Ele chega do lado de De Kitten E sua boca congelante Apenas se abre E você vê que das mãos dele O gelo se fosse em garra E ele tenta dar uma agarrada em você E mais um Uma falha crítica Hoje não E aí ele escorrega no próprio gelo E erra completamente o Kitten Quase praticamente caindo de bunda E aí E aí Não adianta Vamos fugir O bandido doente Foge Ah, agora você foge Ainda tinha um vidro Ah, esse aqui já morreu Certo Ah lá Começa Mais uma rodada Tá, beleza Vou guardar a funda Que tá comigo Vou pegar uma tocha Na mochila E vou acender E vou ficar com a tocha na mão Ainda sobra algum movimento Pra mim ou não? Depois disso tudo Você pega a tocha Acende Você ainda pode fazer Um passo de ajuste Tá, então eu vou dispensar O passo de ajuste Beleza O Fenrir Pode avançar aqui E pular na escada Aqui Ele pode ficar ali? Deixa eu controlar a tocha aqui Pra eu Você tá com a tocha do seu lado Beleza Por causa da Fenrir Não tô nem vendo Onde ele tá O Fenrir tá lá embaixo Junto com Ah, é Ele pode correr aqui E saltar Ficar nesse degrau congelado Aqui? Pode Precisa fazer um acrobaticus Alguma coisa Ou não? Não Então beleza Ele tem tanto movimento Que esse movimento Assim O 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 e aí o senhor acerta o seu ataque porém a criatura parece resistir a é a mordida é apenas ossos ele tira e arranca um osso da criatura ele foge um pouco não mentira tem mais um de dano do bardo poxa vai enterrar né e aí é ele só causa pouco dano na criatura ele ele já tava caindo e aquele negócio do da falha crítica dele foi foi aconteceu mesmo não não é só só erro mesmo dá para fazer um tripe então vai lá E aí E aí o pior que é é que é o nome mesmo vai lá vai lá vai lá Onde fica o sangue dessa ficha? É em defesa Não, eu sei, é na ficha de PC, fica lá, tô colocando a ficha de PC Ah tá Fica lá em cima, se você olhar bem Ah, tudo bem, bora lá Tirou quanto? Ah, 18 18 Aqui Mesmo assim, o esqueleto é pressionado, que já tava com o equilíbrio perdido e ele cai no chão devido ao ataque do lobo Agora ele provavelmente vai pegar o outro Já tem os dois lá, pode passar pro quadrado aliado Pode Só se você passar o quadrado aliado no alcance É ataque à oportunidade Não, não, é que eu vou basicamente fazer Isso aqui, sabe? Tá Ih, sinceramente, tem uma ação padrão? Poderia ter vindo pra cá, mas tudo bem Ah, pode? Por favor, vai pra lá Nossa, eu não sabia, pensei que era a parte da escala que, sei lá, não tinha como ficar lá Mas ok Chego até aqui E vamos embora, né? Personagem, ficha, dados, pelo amor de Deus É um bicho caído Tem mais fato pra acertar Exato Você tem mais dois, um do bard e um do guidance Mais um de dano Sim Eu já tô com o negócio de bard Acertei 13 de dano Você, é, é Dá um golpe Com tamanha força e intensidade Que o próprio Kitten Sente amedrontado Quando pedaços de ossos vão esfarelando por todos os lados Quase Se ficando no pelo dele Uma onda de ar frio se espalha Enquanto a existência torturada dá um último urro De um sibilo gelado E se parte Nesse mesmo momento É, a vez de val Vocês ouvem Gritos Vindo Da sala Onde Os últimos saqueadores Foram se refugiar Não, chefe Não Bom, se o Val for lá Ver o que aconteceu com o saqueador Eu acho que nem Ah, vou pedir pra ele dar uma olhada Ele tem como falar comigo Pra se ter mensagem Porta tá aberta Tá, você vê É Tá, tá Meio escuro lá dentro E você vê Um Um dos saqueadores Perdendo toda a cor Ao mesmo tempo Que a pele Cai do corpo dele E o frio toma conta dos ossos Gerando mais um esqueleto Meu Deus Meu Deus Bom, vai ser ele mesmo Vocês estão procriando É Então vou O Val vai lá e Aonde que tá É que eu tô sem visão aqui Ela só não consegue enxergar Pelo Val, não? Normalmente não Oxe, por que será? Ah, é Caraca, a Val é cega Eu não sabia Pois é, cara É triste Eu tirei porque Pronto Agora Ele enxerga Deixa eu botar também O floco de neve Ok É É É Você vê um Um homem É Usando um Um casaco Grosso Com Uma energia negra Saindo da mão E ele É É Um olhar cruel Enquanto Ele segura o outro Saqueador pelo pescoço Prestes a fazer Alguma coisa com ele também Gente Baixa outra coisa Naquela sala Ctrl S Pô Shift Z Tá vendo um pedacinho De alguém Meu Deus Esse homem parece o Elvis Como assim Parece o Elvis Não sei Esse casaco Aí, cara Não parece Caraca Vamos lá Casaco É o Elvis Morde Morde Você morde A criatura Mas Ela parece Ser atualmente Resistente As suas mordidas Lembrando Que ela está Dentro do bardo Tá Aham Ah Então foi Outro dia Não Veste A gente sabe Que tem alguma coisa Pra lá, né Sim Eu avisei Peraí Que alguma coisa Deu muito errado Aqui É que tem uma parede Aí Não Eu não consigo Selecionar meu token Agora eu consigo É porque eu tirei Ele de lá Você Entrou No espaço Dimensional Da Luz dinâmica Peraí Tá Eu vou dar um F5 Aqui Eu vou andar Até a porta Se eu tiver Movimento Pra ir Pra tentar Enxergar o que Tá acontecendo Lá dentro Não exatamente Até diretamente A porta Mas do outro lado Da mesa Sabe Contra-se o movimento Dá pra chegar Ou aqui Ou aqui Aqui Eu não tô vendo Eu tive que dar um F5 Aqui porque eu não consegui Selecionar minha ficha Tá Quando você voltar Você decide Se foi Perto da mesa Ou perto da Valeu É não É mais Se eu tivesse movimento Eu ia um pra frente Mas não dá Então eu fico aqui mesmo Eu tô vendo Uma partezinha De um bicho Mas não tenho Nem ideia Do que é Porque provavelmente Eu não consigo enxergar Então Bom Eu uso o resto da ação Pra me mover Pra cá Agora estou vendo Tudo que tá acontecendo Beleza Eu vou usar a ação padrão Pra carregar Minha besta E vamos ver Até onde A gente chegar Ah, eu tenho uma pergunta Se eu ficar na frente Do não veste Eu atrapalho ele No tiro dele? Começou uma Criatores mal? Tecnicamente No Pathfinder Eles não botam Não só small Como é um small pequeno Então pode ir Então eu vou ficar aqui Quem atrapalha ele Na verdade é o Val Que tá do bem Na frente do inimigo Não, mano Não tem problema Porque provavelmente Vou ter que andar Pra atirar Porque também só tem O inimigo mais ou menos morto Então Pode ficar bom Termina minha ação mirando É Três Rafael, você consegue Controlar o floco de neve? Consego Eu acho Se você quiser controlar Pra ficar posicionando Sempre No Mostro e ação Se tu sem vontade Não considera spoiler Ok Inclusive é você Eu vou Bom, só falou que tem Coisas lá dentro Pra ver se consigo Enxergar alguma coisa Vou dar um Double move Pra tentar Até a visão Daqui eu não sei O que eu enxergo Mas Não sei se daqui Eu tô enxergando eles Talvez Mas De qualquer forma Enxergo pelo menos Um deles Eu acho Ah, eu aviso pessoal Ah Tem mais duas pessoas Estranhas aqui dentro E eu já dei as minhas ações Na verdade Tipo Só vou falar com eles Ah Por que você para de esconder através de seus esqueletos e vem lutar diretamente contra a gente? Como é que dando um taunt? O que foi essa? Eu não devo explicações a você, garoto. Essa voz veio da onde? Lá de cima das escadas? Não, aqui não é só salinha Do solo Tem uma festa rolando aqui, a gente não foi convidado, parece Lula agora Beleza Deixa eu passar a gente pra cá, não sei o que eu faço Ah, eu toco no cachorro aqui da frente e dou um guidance nele E vou pra cá ver se consigo chegar alguma coisa Vejo um pedaço de alguém só Por enquanto só isso O lobo aqui tá bufado com guidance E eu continuo inspirando coragem Vocês não servem mais para mim Eu lutei tanto para que esse bando sobrevivesse Quando as fadas chegaram Quando as fadas chegaram eu consegui um acordo Agora Só meu senhor me dará forças Para vencer Para vencer esses camponeses E garotos Ele começa uma oração Que você pode notar Que você pode notar que é Usando palavras nefastas As pessoas As pessoas podem tentar um spellcraft ou conhecimento da religião Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Estou procurando Usando uma magia necromântica chamada Animais mortos Seus falsos profetas Você nem ao menos possui a magia Vocês ficaram utilizando os recursos para isso É que ele é nível alto Ele não deve ser Deve ser isso Vocês entram na minha casa para me subestimar É isso? Mas eu estou de matarem por causa disso Eu já me estregui muito adianta Eu sei como funcionam essas coisas aí Eles querem dar uma magia legal para o cara Mas eles não estão em nível ainda Então eles vão scroll Val, toma senja do ano de frio Pela presença do esqueleto Ai E o esqueleto dá um ataque Nossa senhora E erra violentamente Eu também só queria dizer que a gente está vivo por causa dos erros críticos do rap E erra de novo E erra de novo Eu estou falando Eu estou falando que ela já viu É É É É É É É É É Então O homem doente O homem doente É A carne começa a cair do seu corpo E ele também se transforma É Para alguém que disse que estava tentando manter eles vivos Então está fazendo um bom trabalho Eles voltaram a se mover Acho que não dá para discutir com o resultado É É É É Fala Beleza É dessa sala aqui que está vindo o som? Isso Apareceu Apareceu É É Beleza Então eu vou me movimentar para lá Espera aí que está travado aqui Também não estou conseguindo selecionar meu token não Espera aí É É É É É Aí Agora sim Ah, agora sim eu estou enxergando as coisas. Caraca, estava congelado, agora que estou vendo tudo. Beleza, vou me montar para cá. Só posso vir até aqui. O Fenrir também, vou chamar ele, mandar ele atacar para cá. Um, dois, três, quatro, cinco. Caraca, aí. Parei ali com o Fenrir, vou fazer um ataque naquele esqueleto. E nada. Aí lá. Ok. Sinceramente, acho melhor usar a ação de correr, né? Já que está tomando esse perigo. Eu corro. É que correr você só pode correr na minha régua. Ah, você vai ter que andar duas vezes, basicamente. Ah, eu posso andar duas vezes, né? Sim. Cinco, dez, quinze, vinte, 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 cinco. Ah não, pera, eu acho que eu chego. Você é uma barba. Eu sei, mas se bem que isso é mesa, né? Ou já está virada, digamos assim. Já. Ah, então. Trinta. E sinceramente, já vejo esses dois esqueletos, esse cara lá, já penso. Ok. Não é hora de brincar. E meus olhos começam a ficar vermelhos, vejo, começam a saltar de mim, entro em fúria. E vou atacar esse aqui, vai finalizar. Ô, merda. Ô, o bicho hoje está com bala. Tem mais um do bardo, hein? Tem mais um do bardo. É que já está contando, Kai. Acredito. Então, Val. Bom, vou dar ataque full no bicho da frente. Vai ter que... Val, 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 Val. Se morrer, vai pra Valhara. Eita. Oi. Ah, mas não confirmou. Pelo menos foi 4 de dano. O que foi? Agora eu acho que foi. Certo. É... Você acertou as duas... É... E você... Já está... O dano já tem um bônus do bardo ou tem que adicionar por fora? Tem que adicionar. Mas a criatura... Os ossos congelados e sua armadura de giro... O que você causa? Por mais que o seu ataque tenha sido, eu me enchei. O que você... O que você tirou 22 é 4 mais um do bardo, 5, né? É. Então não causou nada. Essa RD que ela tem é o que exatamente? Deve ser cortante, cara. Não, é esqueleto. É blunting. Mordida é perfurante e cortante. Garra é cortante. Mordida é tudo, na verdade. Meus três. Garra é ajuda. Garra não tenho certeza. Mordida é tudo. Isso é regra de monstro? Uhum. Seria as natural weapons. Fala quais são os tipos dos negócios. Eu lembrava que era pelo menos piercing, blood e blundering por causa do tubarão. É. É, o tubarão até justifica. É o que eu acho estranho o logo fazer. Bite é blundering, piercing e slashing. Claw é blundering e slashing. É, então dá. Tá aqui, ó. A tabela. Ah, difícil achar essa tabela, viu? Tá escondida, cara? Nem se foi direito. Acho que foi sim. Foi, foi. Não, tudo bem, então. Aí o ataque conjunto de fã em rival. Foda em criatura. Em retrospectiva. Eu ajudei. Penalidade por cover é por criatura que tá na minha frente ou não? Só se seu ataque atravessar a criatura. Canta outra. É binário. Ou tem ou não tem. Se tudo foi essa, né? Beleza. Dá pra pegar o cara aqui, né? Poxa, aí você não teria dúvida. Estaria pegando o cover de todo mundo. Mas é só mais fácil. Aí cada pessoa é um cover, tá ligado? É que no deles, será que isso era acumulativo, né? 4, 4, 4. Acho que era essa no deles. É, era essa que era minha dúvida mesmo. Porque, olha, vocês formaram um montinho na minha frente, viu? Até a porta é um cover. É que é hora do desespero, Pep. Né? Então tá bom. Eu vou dar uma flechada no maluco ali da frente, ué. Eu uso minha ação de movimento pra estudar ele. Eu só dei um passo de ajuste. Isso, tudo bem. Bom pra você, pode estudar. Vai lá, estudar faz bem. Nossa, tem as costas dele. Estudar faz bem. Não sei se pegou. É, o Slayer de alto nível é melhor a estudar o planeta pra fazer doutorado sobre o planeta. Também tem mais um do Bard, aí você está contando. Tá, tá tudo contado. Não lembro se você tinha me dado o Guidance. Não. Mas todo o resto está contado, porque eu tenho todos os 357 mil bônus pra contar. Então, beleza. Acerta, criatura. Acerta o homem. Ele olha com um olhar furioso pra você. Tem que converter, tá? Eu vou mover até aqui. Eu pego um pedacinho da minha besta, eu furoto e coloco aqui no vó. É, tá difícil. Acabou o Slayer de magia. Cuidado agora. Acabou... Já tá no último... Ai, tem que rolar. Caraca, eu não falei. Caraca, vou começar a jogar de healer, até que minhas curas são muito boas O Summona é quase um healer arcano Só que ele só cura ele mesmo Ele é um curandeiro... é a palavra? É um curandeiro mexquinho Egoísta Astar É um curandeiro mexicano Isso é pela maneira como você trata os seus subordinados Ou... Um pedaço de manteiga ou coisa do tipo E arremesso lá na frente É... Grease em baixo dele E aí? Eu aumento a desce do... do teste Ahn... ensina Seus truques não irão funcionar comigo, garoto Aprenda Que apenas o Pai-Morte vai vencer hoje Nula Vamos ver se acontecerá mesmo Eu ordeno Ajoelhe-se E lamba Essa... Essa lama que foi jogada ali debaixo de você Comande Rolou Basicamente é pra ele cair prongue, né? Peça mais fofa Ajoelhe-se perante exóticos Só rola o... Mano! Entra Eu acho que ele é clérigo, deve ter ouvido alto no cacete É difícil Não, ele rolou bem Ele rolou 15 Ele rolou 15 Ele rolou 15 Não, mas era... Era difícil de ele não passar Era difícil de ele não passar Mas você abriu muito alto também Não Não sei quanto que era, deixa eu ver Na 15 Como se você... Você falar de mim Aí se o subalterno atingiu com fogo Talvez Você É... Não tenha tanta coragem Sem o seu subalternut também Isso foi pra mim? Ele olha em direção à Ayla Uh oh Cara Eu vou rolar... É ter que rolar, né? Ainda bem que a gente não ta no nível de Dominante Force ainda Eita Eu acho que tem essa do bardo, por causa da coragem, mas eu não lembro de cabeça, especificamente contrafia. Sim, bardo ganha, só que não vai adiantar. Bardo não faz milagre, felizmente eu sou um clérigo, mas também não adianta fazer esse nível não. Aila, sente seu coração se preencher de medo. O Caos F é desse nível ali, deixa a Panicad? Eu acho que deixa a Panicad. A Caos F não é a mesma, né? É. Eu descobri, eu não sei como se não. Eu tô com muita raiva, mas você é muito assustador! A FNAD CR becomes frightened. Frightened não é Panicad. Se ela passasse no save de roll, eu ficaria shaken. A diferença é que ela sai correndo, mas não sai correndo desesperada, basicamente. Deixa a... É, ela sai correndo normal. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ela é realmente diferente. Ela pode lutar ida se ela não puder fugir. Pera, então eu deixo tudo sair e sai correndo. Não, você mantém. Cair é só quando o Panicad. Ah, tá. Mas antes de cair, você toma um de dano da ativação do esqueleto, que é um DC de gelo. Basicamente você tem que usar todos os seus meios de conseguir fugir dela. Que você puder. Se eu tivesse teleportado, você teleportava pro Salon, por exemplo. É. Já aconteceu coisas assim. E o esqueleto da Full Attack em Island. Toma. Tinha botado o menu aqui. Full Attack. Eu esqueci de apagar esse Fire aí. É Ice. Não é Fire. Mas é 6 e 15. Eu acho que 15 acerta, pera. Se 15 acertar, 4 de dano de garra e 1 de gelo. Espera aqui. Agora eu esqueci minha AC, pera. O Ebert em geral coloca na barra azul. Ou verde, né? Barra verde. É, a vida é a... Exalti exalti. Eu boto a vida na vermelha. Eu boto a C na verde e a azul eu deixo pontos. E 4 de dano? É 4 de dano físico e 1 de gelo. E aí Pra quem tá curioso. Deixa depois o combate. Vá lá. Beleza. Vou me movimentar por aqui. Aqui eu não vou poder chegar, vou parar aqui. É, eu vou, eu vou ficar ali. Fenrir vai avançar aqui e vai atacar o Syndra. Fenrir entrou na área, a área do escorregadinho. Entrou. Entrou. Ele tem que fazer um teste. Ele tem que colar... Acrobatics, na verdade. Se eu não me engano é 15. Ou é 10. Acho que é 15. É 10, é 10. É relativamente fácil. Tá, vou rolar. Passou. Fenrir dá um solto acrobático. Ele desliza, cara. A blusa aproveita o Grizzly pra pegar o embalo. No meio da desliza... Pega o impulso pra dar mordida. Mais um, 9. Meu Deus. É que ele, com um tapa das costas da mão... É, é, é. Ele dá uma... mãozada no focinho de Fenrir que não consegue morder. Isso é o melhor que você pode fazer da pintura da natureza. Eu vou aproveitar, Herbert, e vou falar o seguinte pra esse cara. É, renda-se. É questão de tempo do seu último... A sua última criatura ser destruída e você ser derrotado. Se você se render agora, você ainda pode ter a sua vida. Caso contrário, não vamos poupá-la. Então, é questão de tempo, não é? Ele bota a mão no peito e começa a se concentrar. Não é a vez dele. Na vez dele, algo vai acontecer. Eu vou fazer mais alguma coisa. O cara fica... O que é a próxima? Você vai fazer mais alguma coisa? Eu não posso fazer mais nada. Então, é... Aí lá... Ah, Freishnade eu fico o que, mesmo? Ah, Freishnade eu fico o que? Ah, Freishnade eu fico o que mesmo? Ah, tá lá. Então, tem que correr... Você tem que se passar da fonte do medo, basicamente. Deu todos os meios possíveis. Só que não precisa desesperar. Você não tem que sair andando no meio dos inimigos ou outro tipo. Você consegue aguentar anualmente. Então, você provavelmente... Sem noção. Você não consegue ficar perto dele. Você tem que fugir. Se afastar dele. Você pode até continuar lutando com outros inimigos. Mas... Você tem que fugir da fonte do medo. Você provavelmente faria uma ação de retirada aí pra você não tomar ataque por fim da caveira. Se tivesse Panic, você tomaria. Você seria correndo desesperadamente. Ah! E apanharia dela, sabe? O Panic, você não teria noção do que estaria fazendo. Só que iria fugir de qualquer forma. Tipo... Aliás, você não tá falando aleatório, se eu não me engano, inclusive, o Panic. Você pode fugir dessa errada. Acontece, às vezes. O Freishnade, você só tem que fugir da fonte do medo. Você não quer ficar ali de jeito nenhum. O Road Ventures, eles botam mais dois. Sem enlouquecer. E outro. Você quase morre, meu coração. Nossa senhora. Eu, pelo menos, posso atacar esse esqueleto? Pelo menos não deixar um vivo. Se você atacar, você vai atacar a oportunidade quando você fugir. É que você não precisa dar ação de retirada. Isso. É. Ação de retirada é a fun round. Ah, vou dar ação de retirada. Eu tô com tanta raiva, mas eu tô com medo. Que raiva desse medo. Que raiva desse medo. Pode ser uma Bárbara. Que medo é esse? Vocês já assistiram um filme chamado Eric o Vermelho? Não. Acho que não. Não. É meio piada, assim. Acho que é até Monty Python, que é um bando de gente que vai pra Raí Brasil. Aí tem uma cena do filme que tem o Bárbaro, que ele nunca sentiu medo na vida. Só que o inimigo só toma magia pra ele sentir medo. Aí ele fica descrevente. Tô sentindo uma coisa estranha. E o Bárbaro do grupo é... Ah, eu sinto isso. Mas talvez tenha sido bom eu sair dali porque era capaz dela cair com uma hora de gelo. Sim. Verdade. Val. se eu dar uma parte de ajuste pra cá eu ainda tenho que fazer o teste. sim. A grande... A grande... Aquela... Sabe aquela arena de gel que os lutadores ficam lá escorregando então é isso. Ai meu Deus. A grande... A grande surubas off lá. E... Loma em lobo. Gato. Boa. Como eu gasto essa parte de ajuste eu vou dar full ataque. Ah... Bloqueia bloqueia bloqueia. Ah não fiquei perto da wall talvez tenha algo que eu possa fazer. Dá o Vash, o único que acertou ele é o Tlérgico. Vou dar um passinho pra baixo, agora ele tá no meu point blank e vou acertar ele com a flash. Pode ele. Desculpa que eu tô fora dos meus ataques, eu tô no bar de inventário, tá aqui. 16, já tá com o Bardo? Não, tem o Bardo, 17. Tá com o point blank? Acertou. Tá. Tá. E o Dano, foi assim mesmo ou foi mais? 12, foi 12. Nossa senhora. Foi o Dano Máximo, deu 8, mais um da Força, mais um do point blank, mais um do Bardo e mais... E mais um do Estúdio de Target. Então beleza, 12 né? 12. 12. 12. 12. Ainda vivo. Caralho. É, mas ele deve tá tossindo, sei lá. É, mas ele tem uma das tripas pra fora. Ai, não. Quitem. Ah, a bala deve tá feliz. Tá bom. Eu vou morrer pra cá. Vai, vamos tentar fazer que nem ele fez. Vamos. Eu vou dar um tiro. Ó, tentando imitar o Max. Tentando imitar ele. Boa. Boa. E ainda é bônus do Bardo. 18 no ataque e 5 de dano. 5 de dano. Aí ele casualmente coloca a mão pra bloquear seu ataque e quando ele levanta o braço, ele vê que a flecha já acertou ali no pescoço. E morre. Uia! Consegui! Ah, bom trabalho aqui. Tá apretando o Talcinho. Quando ele entra de paz e morre, o efeito da magia acaba. Ah, o esqueleto tá vivo aí? Tá. Agora tá descontrolado. Quer dizer, isso é filosófico, né? Mas... Pergunta filosófica, se ele saiu ou não. Ok, é só... Seria Aftain agora. É, eu venho até aqui e gasto minha etnologia. Dou um Grease aqui. Aumenta desse. Eu jogo. Pra bater na janela ali. Pô. Essa caiu. O esqueleto cai. Sou eu? E aí? Nula. Beleza. Eu ando até aqui. E eu dou um soco no esqueleto, é isso que eu vou fazer? Peraí. Você tem uma arma. Eu tenho, mas é uma daga. Vou fazer cócego. Ah, eu tenho uma massa. Eu ando até aqui, saco a minha... Vou fazer ajuste, né? Saco a minha massa com seu movimento e desço uma amassada nele. Aaaaah! Ele tá no chão. Esse tem bônus do bardo. Mais quatro porque tá no chão. Mais o bônus do bardo. Já tá contado o bônus do bardo. Eu errei. E eu acerto o chão. Puf! Eu martelo esse chão de madeira e faço uma rachadura no chão. Na hora que ele ia bater, a mesa que tava sendo chutada pra todo mundo, bate na perna dele e ele erra. Chega na vez dele, ele ativa. Um DC de dano no... No Nolo. No próprio Nolo. Ai! Caramba, essas horas deles dois juntos. Ai, ai! Caramba! Eu estou com zero, viu? Caio o staggered. Aaaaah! Nossa! Você cai com zero? Não, fica staggered, né? Tá, tá. Você pode andar ainda. Posso? O clérigo caiu. Repito. O clérigo caiu. Quem manda o clérigo chamar caiu na vida real? É difícil, cara? É difícil. É... E ai ele tenta se levantar. Vamos ver se os esqueletos sabem dançar. Cara, eu vou cair pelo menos zoom. Você pode dar ataque de oportunidade. Eu vou cair pelo menos zoom, mas eu vou dar ataque de oportunidade. Maldito! Stagrid. Você não tem problema de ataque de oportunidade de Stagrid, né? Não. Historicamente, errei. Você cai, amassa, cai na sua cabeça. Manda de dano. Manda de dano. Olha, Caio muda a cor do dado, viu? E entra na sacanagem aqui. E entra na sacanagem aqui. Ele preta dar um ataque e... E... É... 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 Só conta o primeiro, viu? Porque eu só fiz o... É... É... Pronto. Errou. O segundo eu não conto não. Graças a Deus que não contou, né? É. Vá lá. Eu vou entrar nessa... Eu vou entrar nessa... Área aí da... Da área escorregadinha. Vou fazer um teste aqui de aprobacia. Mande esses esqueletos pra vala. Vai pra vala. Aí, passei. Quando eu saio da vala e você voltará pra vala pelas mãos de vala. Agora ele tá flanqueado entre o Ferreira e eu. Sim. É... Vou bater com a tocha. Essa porcaria dessa tocha tá na minha mão desde o início do combate e não consegui atacar ninguém. E a ideia é uma arma improvisada. Tem menos quatro ainda pra atacar com isso. Tomara que valha a pena. Será que vala a pena? Alguém me mate. Vou rolar o D20 aqui. Vamos lá. A fada lá atrás. Vou tirar o D20 aqui. É. Sem chance. Mesmo se tomando bônus. Quatro. Vala. Começa a agitar a tocha. Vocês ficam tentando decifrar. Se é alguma mensagem cifrada. Mas acho que tá tentando só atacar. Agora é o Ferreira que vai fazer o ataque dele com mais dois. Vai, Ferreira. Aí, Ferreira. Só não confirmou. Só não confirmou. Quatro de dano. Mais um do bardo. Cinco. Esplode ela. Explode ela. Aí, já foi pra vala. E agora... Isso é quase uma propaganda do Omer Ellis, né? Chama o Omer Ellis. Ah, foi pra vala. Vambora. Homem caído. Eu falei que era questão de tempo. Bom, eu não tenho poção de cura. Eu tenho, eu tenho. Pra salvar. Se preocupa não. Eu gasto. Aliás, eu paro de entrar em fúria. Eu achei que a batalha iria continuar. E tipo... Eu ia beber a poção enquanto eu estivesse em fúria. Iria ser muito engraçado. Imagina. Eu estou me arrastando pra longe do negócio que eu tô com zero de vida. Eu acho melhor você ficar com essa poção aí, Bárbara. Pode deixar que eu dou a minha poção. Aqui, Nola. Todos vocês que estiveram nessa sala, façam um save de fastitude, por favor. Ai, Dan. Ahhhh. Você já falou que de mácula, né? Tava fácil demais. Tava muito fácil. Tava muito fácil. Tava muito fácil. Vixe, não passei. Vixe, não passei. Vixe, não passei. Rapaz. Caraca, caraca. Ah, tá... Ai... Você não tem cocci só? Pior que não... Sou base mesmo da... É, sou de base mesmo Você enКonselha que para todos ficarem em forma e você não tem nem 1 ponto em tenemos. eu coloquei tudo nesses três anos, eu sou um cara ágil Nola perdeu Val perdeu é isso que é uma dupla, os dois perderam juntos é lindo e vocês contraem tremedeiras de frio isso é uma doença uma doença exclusiva de de irrisome é mas vocês derrubam o líder dos bandidos que vocês de alguma maneira descobrem que o nome dele é Rokar ele fez uma tatuagem ou ele deu uma daqueles vilãs exibidos aí falam vocês nunca vão matar Rokar exato bom tem alguma coisa aí? aberti um baú ou as pertences dele? queria dar uma olhada provavelmente não nessa sala porque aí fica essa sala é é o é em retrospectiva quando vocês estavam lutando com os espelhantes e hoje sentiu um ventinho passar por ele então ele acha que em retrospectiva ele pode ter passado invisível de qualquer forma ele em si possui alguma coisa de valor? sim vocês revistam os pertences dele e percebem que debaixo do casaco dele que ele toda hora botava a mão vocês percebem um símbolo de prata de um deus desconhecido pode ser que eu não passe pode ser que eu não passe acho que o fail não tem como eu não passar acho que o 1 ele passa ainda mas eu vou dizer que eu não passe acho que o meu 1 é 9 ainda acho que não pode ser na 10 acho que não pode até que tem teste de knowledge eu não sei carai ele devia ter me dado guidance pra fazer esse teste guidance no fail você se lembra? acredite em você acredite na sua memória acredito em você 30 então pronto você percebe que ele está usando um símbolo sagrado o deus dos assassinatos e dos venenos não vai ser uma perda muito significativa por que você diz isso? ele era um cutista de Norgob basicamente assassinatos, venenos esse tipo de coisa era o tipo de coisa que ele venera não sei se teria muita chance de trazer ele de volta pra luz entendo gente da pior espécie o que continua é assim não quero esse tipo de pessoa na minha cidade vocês acham alguns frascos de substâncias também com ele ele está usando uma armadura couro batido de obra-prima de excelente qualidade um punhal uma besta leve com 10 quadrelas uma espada curta também de qualidade excepcional obra-prima um manto esse casacão que ele está vestindo ferramentas de ladrão também obra-prima um jogo de chaves um Grimório 15 peças de ouro é um Grimório está cheio de anotações arcanas incompreensíveis Detect Magic nos itens em si se tinha alguma coisa mágica e tal não só o o Grimório mesmo o Grimório dá pra tentar decifrar as coisas dele com o Hidio Magic ou sentando pra decifrar no Spellcraft beleza vou tomar uma portão de não achei que você encontrou nenhum Grimório acho que eu não fui pra Irid Magic mas a gente pode aproveitar o local que a gente está aqui e tentar descansar não acho que a gente vai encontrar um local tão valorável quanto esse mas recomendo isolar essa sala esse quarto não existe mais ninguém que abrangentemente a gente precisa se preocupar por aqui mas esse local parece que está bom se a gente puder evitar a nobre ela não estava aqui ou era para estar aqui a nobre eu acho que acho que ela tinha sido levada não a gente veio aqui pra encontrar ela por aqui eu acho que ela esteve aqui ela deve estar lá em cima vamos procurar de qualquer forma alguém pegou todos os itens que estavam com esse syndrome esse tanto de coisa que ele tinha obra-prima e tal eu gostaria de falar isso aí vale um bom dinheiro e se derrotaram ladrão não chega a ser tão ruim não chega a ser crime não é por nada não mas eu gostaria de ficar com os equipamentos de ladrão sem problemas ela voltou ah você está bem? vocês conseguiram vocês derrotaram Roca Sidren ah foi assim que você escolheu o nome aí viu fora falar o nome do chefe eu vim aqui oferecer meus serviços a vocês eles eu sabia que esse Roca não era boa coisa quando ele fez aliança com aquelas fadas mas eu não podia sair sozinho senão poderia ser morto e ainda tem muitas fadas lá fora então eu me rendo e me coloco à disposição de vocês quem é você? meu nome é Tacey 10 Cobres eu sou uma 10 Cobres especialista 10 Cobres ok é que é tem pênis Tacey em inglês ah tá então eu traduzi como Tacey 10 Cobres ok tem pênis parece o nome de Tavis seria pênis 10 centavos né mas o Tacey 10 centavos mas eu prefiro Cobre de onde você veio de onde você veio Tacey e o que você está fazendo aqui eu vim de longe eu tive uma vida muito dura mas se eu tocar música triste e aí quando eu fugir da cidade de Benghazi já pulando assim 10 capítulos quando as coisas ficaram ruins eu tive que fugir para a floresta e aí encontrei com o Roca ele me deu o abrigo e me convenceu a entrar para o bando mas eles apenas me faziam cozinhar a comida deles e aí quando ele fez o acordo com as fadas eu resolvi que eu tinha que fugir mas como eu disse eu não tenho meios de sobreviver na floresta sozinho então você e onde está a nobre que que desapareceu Roca que liderou o bando que a sequestrou você estava no sequestro não eu estava aqui esperando mas eles trancaram ela no porão apenas Roca tem a chave essas chaves sim elas abrem a porta que está debaixo do tapete de urso e aí e aí e aí eu vou obrigado pelas informações só você pode ficar com a gente quanto tempo precisa mas é possível que a gente não para onde vai voltar agora a gente tem uma nova de volta e manter ela para que com a gente seria arriscado hum mas vamos passar a noite para que a gente vai descansar e amanhã pela manhã a gente segue em direção de volta a vila local sim é bom dormirmos aqui existe eu vou perguntar para a Tace aí o seguinte existem mais membros do bando do bando do rocar ou todos estavam aqui todos que eu conheço estavam aqui apenas três que estavam andando pela floresta buscando pessoas que fossem seguir o sequestro da nobre eles não serão mais um problema nós encontramos com eles no caminho vocês os mataram não ah mas talvez eles tenham entendido o quão errada eles estavam fazendo e perceberam que se eles continuassem por aqui eles só encontrariam a morte assim como os outros encontraram aqui a não ser que vocês agora tipo assim alguns se deram ao trabalho dos bandidos só os que morreram mesmo foram explodidos e os que viraram esqueleto não eu vou perguntar para ela o seguinte e você sabe quem está por trás de toda essa neve acho que é uma outra pessoa que estava associada com o Rock eu não sei apenas sei que existe uma das fadas que era aliada de estava aqui vigiando o Rockar mas ela não não gosta do calor das fogueiras então ela fica do lado a lado de fora nos observando por isso que eu não me afastei da porta ela sabe que a gente está aqui então exato eu não sei pode ser que saiba pode ser que ela tivesse voltado para falar com o senhor dela mas ela pode estar lá fora agora nos ouvindo e este senhor onde podemos encontrá-lo acredito que ele seja o responsável o senhor da fala eu não sei eles falam sempre de um portal que fica no centro da floresta mas nunca fui lá é muito frio entendo eu fico olhando para ela assim mas não falo mais nada que hora são agora no jogo pelos meus cálculos tinha bem próximo de anoitecer bom vamos passar os restos da noite aqui nos preparar fiquem atentos porque caso essa fada esteja nos observando talvez a noite não seja tranquila vamos soltar a mão abriando por favor não sim sim vamos cuidar dela ver se está bem esquecemos da mulher lá embaixo mas é verdade ela deve dar mais informações eu jogo a chave para o para o para o vocês destravaram a primeira npc é é helper do jogo se não tivesse seis jogadores eles poderiam ser um convidado tem isso aí dez cobras ah tem isso bom aproveitando que a gente está aqui e que as coisas parecem mais calmas bom o que tem na cozinha deles vocês têm comida por aqui? tem os suplementos que foram tomados dos patrulheiros que aqui viviam bom sinto pelos patrulheiros mas a gente vai precisar se recuperar essa noite fala nisso onde estão eles? e vou perguntar ela abaixa os olhos ela abaixou os olhos no tom de pesar como se tivesse sido morto não é isso? não foi isso? isso eles estão no parão eu acho que é a primeira opção é que na verdade viraram exploradores de cavernas né já imagino assim tiveram no pará eles foram viajar no ultraleve eles na verdade eram príncipes no mundo das fadas então eu vou liberar nobre você puxa o tapete de osso revelando um alçapão que estava trancado por um cadeado cara dá uma pausa opa 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 agradecer aqui ao Nooper que acabou de nos dar um uma ride está nos gankando muito obrigado Nooper valeu aí a gente está jogando Rain of Winter nossa campanha de Pathfinder RPG que é o mestre do Hebert é um outro path também em que o pessoal está brincando na neve valeu aí muito obrigado valeu eu vou aproveitar e vou ter certeza que não tem nenhuma armadilha aqui também não viu? nunca se sabe dá take to any dá take to any pelo amor de Deus é exato quanto é o seu take to any meu perception é 5 é 25 ok você está bastante positivo de que não existe nenhuma armadilha beleza então eu abro o chapão e revelando uma escada que desce para o porão vou checar a armadilha na escada só para ter certeza cara desconfiado ah cara eu sei como que é isso não é por nada não uma besta apontada para a gente lá fora com um monte de latinha em cima é verdade faz bem faz bem nenhuma armadilha? nenhuma armadilha e você ouve um grito quando abre o sapão me tirem daqui agora eu sou uma nobre de Taldor eu não admito que eu seja tratada dessa forma meu Deus e aí já fecha a porta de novo a minha personagem está assim não passaram nem 5 segundos já estou me arrependo eles já estão indo eu só estou tendo certeza que o resgate seria o mais você viu que ela está suja o vestido está rasgado ela vai cobrar o copo com o açúcar que a gente tomou ou seja joias eu estou descendo junto com a veste a veste não ah ah é você sim veste isso demorou esse tempo todo para me resgatar será possível que essas 5 peças de ouro que eu te paguei não fosse o suficiente meu Deus suficiente ou não a situação não estava nada favorável para a gente lá em cima teve um belo massacre com todos os captores claro que sim apenas uma força desse nível seria capaz de capturar uma messalene com certeza eles queriam um resgate tal dor pagaria rios de ouro por mim então ah se eu fosse se eu fosse o evil ela deu a dica como é que ela está presa está difícil soltar ela tranquilo não não está presa não ela só está soltando a trancada soltando a trancada e as noites são bem frias então acho melhor a gente tirar essa noite para descansar alguma comida Oi? deixa eu para 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 poder enxergar o que está acontecendo aqui embaixo ah sim ah eu não vi que tinha um alguma comida está sendo preparada lá em cima então vamos quantos dos guardas sobreviveram? três que foram que foram mandados embora eu não sei como é que está a situação da galera aqui em cima eu acho que a maior parte deles está bem mais parada do que está cá não minhas amas minhas criadas minhas carruagens olha quase ninguém um deles foi resgatado mas o resto está tudo destruído inclusive alguns deles foram feitos mortos-vivos maldição transformar em mortos-vivos eu vou pagar uma fortuna de processo trabalhista vocês saem da alçapão para todo mundo poder ver vocês trazem melhor que bichinho bonitinho ela pega aqui é um presente para mim pelo meu retorno que animal belo não ele na verdade é um dos que ajudou a te resgatar eu vou começar com a Tace bom é melhor a gente para a cozinha não sei se a gente conseguiu ajudar muitas coisas por aqui ah Lady Agenta como você está ah um nobre foi você o meu salvador não todos nós fomos sim seus criados não eu não tenho criados Lady Agenta estamos aqui por conta própria somos aliados não ninguém trabalha para ninguém aqui nós nos reunimos para poder trazer você de volta em segurança você é um daqueles nobres que acreditam que deve se compartilhar glória com os camponeses acho que de vez em quando faz bem para eles sentirem senti vasos a lutarem por nós olha os olhos da minha personagem estão brilhando quase a truque a laela está me segurando nem todos necessariamente pensam dessa maneira mas bom talvez isso possa ajudá-la para a agitation para limpar um pouco a roupa dela e a aparência dela ela só está aqui muito obrigado agora podemos iniciar meu retorno imediatamente para meu castelo sem chance vai anoitecer está frio lá fora vamos dormir aqui uma noite se a gente sair aqui com o risco de sermos atacados durante a noite as coisas lá fora estão meio complicadas além do que pode morrer de frio aí fora vamos passar a noite por aqui certamente vocês estão cheios de magia que vão garantir minha segurança e proteção e conforto certamente não a gente está bastante cansado é não chega aqui chega aqui tá vendo aquelas duas poças de lama naquela sala é tem todo o seu conforto está ali a gente pode esquentar queimar ficar muito confortável no frio te garanto todos os recursos que tínhamos foi utilizado para tentar chegar até aqui e te trazer em segurança precisamos reunir nossas forças novamente para se quisermos ter uma chance de levar em volta em segurança para longe ela olha em volta assim mais uma noite nesse muquifo acho que as nobres de Opara não ficar sabendo se ninguém contar não é ela olha para vocês só tem timidate então Lady esqueci o nome dela desculpa a gente é a messa além isso então Lady Argentina eu vou te dizer o que eu digo para todos não há nada que 10 de ouro não compre eu dou aquela risada meio que tipo você certamente não viu uma espada mais uma até agora eu me referi apenas ao silêncio cara literalmente deu intimidante afinal coisas terríveis acontecem com quem revela segredos de nobre algumas pessoas são sequestradas outras vezes os nobres podem nem ao menos sair vivas daqui tira sorte você vai responder o intimidante e dar o intimidante é isso? eu estou quase fazendo isso as vezes os nobres podem ser encontrados mortos debaixo da neve as vezes eles nem ao menos ser encontrados é verdade acontece mas uma nobre nunca perde o garbo e a elegância as vezes perdem a cabeça bom vou me retirar para os meus aposentes você não deveria ir sozinho a Aiti não sabe exatamente quais são os nossos inimigos que estão lá fora e a gente tem pelo menos a informação de que eles tem fadas vigiando ela olha para Aila e Vala alguma de vocês duas quer ser minha Aya a Aila que seria isso a Aila criada de morto precisa de ajuda para tirar esse vestido obviamente eu não consigo tirar o como é o corcelete é aquele negócio que a corcelete a corcelete não se preocupe a minha irmã aqui pode te ajudar muito bem eu ia falar a mesma coisa acho que você é a T3 a Druida e a Bárbara vou ter que ter um pouquinho mais do que eu tem duas pessoas separadas para ensinar a Druida e a Bárbara se me permite a senhora parece ter a senhora parece ter tido um início muito bom com o Kitten eu tenho eu tenho pena de vocês bom eu não quero ser nada sua não mas eu te ajudo se você quiser eu adoraria ter você ao meu lado pequena criatura tenho certeza que seremos grandes amigos você está falando com o gato né eu estou sinceramente arrepiado subiu aquele espelhinho ele já tem nome acho que eu vou botar o nome dele de hígaro meu Deus então eu tenho nome sim meu nome é Kitten eu não sou um gatinho Lady Argenta eu não sei se você entendeu as coisas como estão funcionando aqui agora a gente veio aqui para tentar te resgatar não parecer seus criados ou você faz as coisas que a gente manda você fazer ou a gente simplesmente te ignora e te deixa aqui sozinha você escolhe nós já riscamos muito para chegar até aqui a gente tem muitas coisas para se preocupar além de uma nobre e snob já que você você coloca dessas maneiras vamos fazer o seu jogo herói salvador mas talvez eu saiba mais o que você pensa afinal eu vi os planos das fadas quando elas me sequestraram então você poderia fazer o favor a gente nos compartilhar afinal de contas isso é o mínimo que você poderia fazer estamos aqui por sua causa só que agora estou cansada preciso descansar sem problemas acho que vocês e ele sua sugestão amanhã conversaremos bom sonos e cuidado querido cuidado com a noite não morra tenha bons sonhos mesmo desejo a você nem sequer não te perdi eu enchei de terrores aqui tem você não precisa isso se não quiser vou te dar uma colhera de diamantes você pode jantar depois para esse lado é é eu até o Nola quer ela abre uma porta só com inglês de diamante assim mas legal bom alguém vai ficar protegendo ela nossa restou fala que alguém vai acho que aqui estamos perfeitamente seguros infelizmente esse já não é soleiro da porta é é melhor o Guilherme diversos cadáveres em potrefração é eu 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 dei uma olhada aqui tem vários quartos aqui camas dá pra gente escolher um canto aqui e todo mundo dormir tranquilo sobre a proteção dela talvez apenas se alguém ficar no quarto ao lado seja mais do que suficiente não sei se eles conseguiriam ser tão silenciosos assim será que conseguiriam cadê a lei de arte mil foi pro quarto se eles fossem trozos eu diria que não mas tá falando de fadas talvez achei eu vou lá dar uma moral pra ela lá que ela pediu aí vou tentar colher alguma informação tá bom enquanto isso eu fico falando pro nao oveste é sério que eles te deram um gp pra levar essa garota não sabe como são nobres né tô sempre uma maladainha pelo menos dá pra se divertir com eles é verdade eu entendo é só continuar tirando farro lei de agenta dá mais pra lei de agentalha nem todos os nobres são dessa maneira eu não sei com essa agentalha gostei no vest nem todos os nobres são assim mas eu concordo que muitos deles acabam abusando de sua seu status mas eu sinto que vocês têm que ter presenciado isso tá tudo bem acontece eu vou dar uma olhada lá em cima parece que pode haver alguma coisa interessante ei eu vou com você vai que acontece algo de errado eu tô com barro mas tá bom eu vou pra cozinha pra ver se tem alguma coisa muito tirigosa eu acho que alguém deveria cuidar dos corpos não tem eu como deles pode deixar eu jogo eles pra fora enterro eles junto com a vala vamos vala eu já cheguei no segundo andar aí tá bom aí eu volto ah ok ah ah pedi ajuda pra orc meia orc não sei pra cozinheiro pra saber onde temos coisas na cozinha e o que a gente pode preparar de comida pra pessoa vocês é é conseguem é entre a comida acumulada que não era pra muito mais gente que estão agora vocês já inclusive já tinha comida pronta né então é é vocês não precisam muito é porque tecnicamente val não come coitado eu sempre me perguntei né porque tecnicamente tanto o o phantom eles não são eles são outsiders acho que eles outsiders comem podem comer se quiserem mas podem não comer então eles comem só se quiserem então dá pra enrolar a comida deles aí é só vocês e e o fernsey mesmo a gente vai estar comendo vai estar com aquele lindo de gato sem caçar nem nada vocês tem comida pra pelo menos pra um dia todos se alimentarem bem a partir daí vocês vão precisar caçar muito bem mas a ideia é dormir aqui e voltar pra cidade e isso só contando com os recursos daí não que vocês já tem de vocês mesmo bom preparar comida entregar pro pessoal e se a nobre não sair levar no quarto dela eu só sei que eu não compro aquela mesma nojenta pode comer no chão junto com o greasy eu vou comer aqui na cozinha não tem uma bancadinha esperta aqui olha coisa da hora pra comer mesmo tem razão você joga pelo menos os carros pra fora vai a gente joga a gente joga pra fora cava um buraco uma vala joga antes da vala jogue essa mesa toda ensanguentada fora e taca fogo nela também por favor vai nossa nossa tá muito trabalho o meu móveis é difícil você chamar uma companhia de mudança pra isso muito trabalho mas você disse que era pra superar nossos limites eu já tô levando a medo viu como funciona é assim que você faz o barbara com 18 depois de trabalhar não eu tenho 16 tá quase lá ok entra em range pronto entra em range pra levar a mesa essa aqui é mesmo no meio fica mais carregado beleza então se se preparam durante a noite alguém vai tomar alguma atitude fora de alimentação maior todo mundo dorme igualmente a gente faz ondas né mas fora isso a gente dorme eu acho que a a vala queria perguntar coisas pra lei de agenta tentar conversar com ela agora a vala tá lá embaixo lá de fora debaixo de quer e corre pô tô lá cavando agora fazendo vala não pera pera mas fui eu que fui cavar junto com o a vala tava servindo de guarda é porque ele disse que joga tudo na vala aí pensei beleza bem-vindas ao segundo amigo bem-vindas a vida a vida chega a não vocês dormem e o 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 não é piada é piada pai sabe quando seu pin de alvo ganha vida full ah tá assim seria bom a gente dorme e a gente ouça aquela ouve aquela música do final fantasy acho que eu tinha ganhado uma poção deixa eu usar a poção aqui 3 não tava preparado precisa de nível agora agora vou poder presenciar a multiclasse do do caiu agora eu sou new né eu peguei um vídeo de monge eu acordo assim eu sei kung fu mas tem alguma coisa lá em cima ou abre tem uma porta fechada dá pra abrir dá tinha mais chaves eu acho que pra abrir pra usar ainda quem tá com molho de chaves tem uma porta trancada lá em cima totalmente com o noves eu poderia me emprestar pegar aqui que eu tô upando minha ficha ok você abre a porta peraí maldita linha tão pequena que eu não consigo tirar eu não sei qual sala que eles estão lá embaixo ah peraí deixa eu botar seu ah já tá aí deixa eu botar lá de dentro aí você abre e vê uma espécie de sala de reunião que vocês veem planos mapas da rede provavelmente era aqui que o rocar fazia seus planos tem alguma coisa não sei tipo algum item coisa do gênero você vê alguma coisa brilhando por entre as frestas de madeira de uma sala ao lado brilhando acho que eu vou avisar o pessoal é mais seguro então pessoal parece uma sala de reunião praticamente quem tiver curiosidade de plano deve ter alguma coisa lá e tem alguma porta emitindo um brilho estranho já é o dia seguinte dormimos e tal foi isso ou não cada dia seguinte tá não deve ser nada que dormimos aqui não fez nada com a gente mas podemos ir lá checar todos vamos investigar vamos investigar que descubra o que é sim no caso do grimorio eu consegui ler ele depois preparando detect magic read magic não detect magic é read magic isso consegue tá depois eu tiver mais isso eu me aviso tem é alarme to talk gélido é vou dizer em inglês né alarme to touch 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 eu não toquei acho que eu perdi a terceira a segunda é a terceira mas ok depois eu passo a lista eu vou passar o loot todo lá no canal valeu beleza vocês também tá adiantado vocês abrem todos os quartos revistam toda tem quarto de todo mundo com babo de todo mundo aí vocês vão encontram o o loot todo a única coisa que você não tinha avistado mesmo nessa sala a gente foi até lá então pelo que é detect magic coisa aí vocês abrem a porta vocês acham vocês acham um um peça de armário de suprimentos que tem uma jaula com uma fada encolhida no canto assim nossa frio sim melhor com uma farpa de ferro frio atravessando a barriga dela ela está morta então ela está fraca olá o que eu faço para tirar essa parte do fio dela você pode colocar a mão e puxar mas tem que fazer um roll uma coisa tipo um hill por exemplo ou não é só tirar mesmo você pode fazer um hill para tentar atirar sem ferir mas você acha que só tirar já é suficiente vou usar um hill para tentar atirar com cuidado calme-se pequenina tirarei essa coisa de você minhas mãos elas curam e também socam agora você pode ver que essa fada é vernal ela tem a pele azul eu consigo tirar esse de você enquanto estou tirando grapple agarra ela agarra ela agarra ela enquanto eu tiro o negócio e eu tiro a maldito malu caidor que tu me matar maldito quando contar para pede ele vai humano traidor maldito que tentou te matar algum de nós aquele com casaco foi mal o casaco é mágia o manto dele é é um item único da aventura manto do yeti se você trocar na internet você é cloak of the yeti beleza valeu vou dar um eu vou colar um print screen lá no nosso grupo do canal quatro mil quatro mil se mata também Olha, Constantine Dream Elements Legal Mais um natural arma bônus E mais dois de combatei em Sentiment Date Interessante Beleza Ayla, você usará uma roupa agora, a partir de hoje Coloca aí Cara, é pior que, tipo, level 3, aquele negócio do Endure Elements não vai adiantar muito Eu ganhei isso, que grato Não, só por agora mesmo, provavelmente Eu sei Esse manto aí é um grande salvador de... das pessoas pouquíssimo resistentes ao serial Nessa situação de metodipass Ah, ok Voltando pra fada Ah, a pessoa que... O nome é Vritx V Não pode Olá, Vritx O Mano que... Vritx Te capturou está morto Ah, ainda bem que ele está morto Porque você não ia morrer, cadê?! Eu ia vir aqui matarOU Falando sobre o Ted Onde a gente pode encontrá-lo? Se eu contar onde ele está, ele provavelmente vai me matar e se eu morrer, eu vou me matar. Não se a gente mataram ele antes. Não se a gente te mataram antes. Não se mataram você e ele ao mesmo tempo. Não se vocês cometerem suicídio antes de me matarem. Não se cair no meteoro e todo mundo morrer antes. Tudo bem, eu já entendi, mas... Ou se nós matarmos todos ao mesmo tempo. Ah, meu. Ok. E se todos nós nos matarmos antes de você nos matar? Já podem parar com isso. É. É, verdade. Aquele alinhamento começa a mudar um pouco pra Caótica depois dessa... Ok. Mas... Por que ele te prendeu aqui? Achei que vocês seriam aliados. Aquele maldito queria que eu contasse todos os segredos e contasse pontos fracos pra que ele pudesse ter um plano pra poder virar um jogo contra nós. E você contou? Claro que não. Por que? Senão ele teria me matado. É uma boa razão. É verdade. Ele fica fazendo esses mortos-vivos? É. Malditos necromantes. Malditos necromantes. Realmente, eles são bem ruins. Mas se você contar pra gente, a gente promete que não vai trazer nenhum morto-vivo. E não, vai te matar. Ele tava estocando um monte de garrafa de um óleo que pega com a... Ele disse que era a... Se o seguro dele, se ele precisasse lutar contra o Teb. A gente encontrou essas coisas? Hum, até agora não. Mas quando você estudou o Detect Magic, a gente tem que imaginar essa sala. Tá. Pergunto pra ela, e o que seria o Teb? O Teb é um fado. Ah, um fado. Ele está sob o comando de Nossa Senhora. Meu Deus! Pensei a mesma coisa. Que plot twist foi esse. Eu sabia que esse campeonato tinha umas viagens loucas, mas por essa eu me esperava. Ok. Esse deve vir aqui, né? O trauma de Nossa Senhora. Ô, cara. Malditos! Eu fiz uma pausa dramática pra eu olhar o nome. E aí eu assisti. Eu ainda tô focado. Todo esse inverno. Todos nós vamos conquistar todo esse... Todo a Golarion. Não. Vocês precisam parar com isso agora. Oxe, fica pra dentro mesmo. Não, é sério. Não, é sério. Agora eu tô imaginando o... A fada da Duba de pica-pau quando vai pra brinca. Não, é sério. Não, é sério. Você é muito folgado, hein. É, eu acho que todos estão assim. É. Começando a pensar se a nobre também não é uma nobre invernal, mas... Pedram... Mas... Esses vão poder nos derrotar. Olha, eu não sou muito de fazer os outros sofrerem, aí eu meio que... Essa gaiola, tipo, tá pendurada? Não, tá apoiada em cima de uma caixa. Tá, então eu literalmente pego a gaiola, mas você pediu por isso, eu fico chacoalhando a gaiola. Aprendeu a lição, aí eu boto de volta no lugar a gaiola. Sou humano! Foi o... Foi a Bárbara. Ah, tá. Sou humano, a maldita! Você vai ver se eu não tivesse aqui da sua gaiola, eu tinha cheio de parraca. Tô dizendo que a safada aí não regula. É uma safada. É, muito. A gente já tem ideia pra onde ir já? Acho que já, né? Já deram uma dica pra gente já. No centro da floresta, a gente precisa saber onde é o centro da floresta. Aí vem Lady Arlente, atravessando a ponte. Ora, eles queriam me levar pra Izen. Me propô... É, é... E eu vi os planos deles. Por que eles queriam te levar pra Izen? Ora, para que eu possa... Desse o serviço das posições de tropas de Taldor e poder me usar como uma refém importante como sou. Ela balança o cabelo assim. Obviamente essas fadas não sabem com o que a gente tá lidando. Eu, como uma nobre de Taldor, tenho a obrigação moral de me vingar pelo meu sequestro. Ok, Lady Arlente. Ah... Bom, a gente vai fazer o possível pra levar ela de volta em segurança pra... Fora dessa área de inverno. E quando estiver em segurança... Bom, você disse que ia se vingar, certo? E deu uma espada? Podemos ir agora mesmo? Você vai com a gente? Cara... Eu não posso deixar camponeses fazer o trabalho de uma nobre. Não, acho que você não parece saber lutar. Ô, Herbert, só de raiva dela ter falado isso, eu de sacanagem chacoalho a gaiola de novo. Eu vou até a nobre e falo... Geralmente, isso é uma coisa... Finalmente, uma palavra que serve suas bocas. Trouxe um pouco de alegria para mim. Vejo que você é uma guerreira. Acho que você deve superar as suas limitações com uma nobre e lutar ao lado das pessoas. Eu pedi pra você. Tome! Pegue a minha massa. Eu agora posso dar meus punhos pra bater. É mais eficiente. Eu ia pedir pra ela emprestar a Great Sword dela pra Lady Argenta. Eu queria ver ela carregar. Carregar, carregar. Agora lutar tá difícil. Eu acredito que você vai superar todos os seus desafios, todos os seus obstáculos e conseguirá vencer as pessoas. Eu acredito que você pode. Eu acredito que você é um segue. Eu acredito em você, Lady Argentia. Ele acredita em todos. Ah, mas você já sou melhor que todos. Eu sou melhor que todos. Ele faz bem a acreditar em mim. Eu sou melhor que todos. Esse é o espírito. Você já ouviu falar a palavra de Cougras? Claro que eu já ouviu falar a palavra de Cougras. Como você acha que eu mantenho esse delta? É prático crossfit? Excelente, excelente. Acho que rolou um clima aí agora. Então, nesse momento de decisões e de passagem de nível e de contagem de loot, vamos dar uma pausa por aqui para a próxima sessão. Ok, beleza. Vocês decidem quem vocês vão levar com vocês. Até isso aí, 10 centavos. Ou Lady Argentia e Messa Lênin. Ou ninguém, uma das duas. Beleza. A gente tem que levar uma delas, a gente não pode levar. O Ebert, os pontos de vida do nível que a gente ganhou agora, é rolado, é metade, é o quê? O pessoal já tinha decidido que era... 50% não é? É, não, aquele 50% mais um aí. Você pode marcar na ficha que ela calcula sozinha, calcula a vida automática, 100% ela calcula sozinha para você. Ou, se alguém particularmente deseja jogar, é o seu jogador. Entendi. Me deu mal, sempre. Se quiser rodar, é metade mais um, né? Então, vou pegar metade mais um mesmo, que é mais um. Olha, eu não vou arriscar porque eu sou barba. Eu tiro um direto quando eu jogo. Wagner, eu te recomendo a colocar na ficha, porque não é exatamente metade mais um. O seu é B8, não é? É o E. Se eu não me engano, dá 6.3. Então, colocando 50% na ficha, fica mais seguro. É que ele... O 8 é 5. O 1 é 5, não é 4. O 8 é 5, não é 4. O 5, não é 4. É 4,5, sabe? Basicamente. Mas como é que eu vou colocar metade da ficha, ele vai sozinho. Você vai lá na ficha, configurações, sabe? A ingenagenzinha. Aí, lá na ingenagenzinha tem um local chamado Hit Points. Aí você marca Auto Calc HP 50%. E marca o primeiro lá, o Use Max HP for First Level, né? Porque é o primeiro efetivo. Pronto. Aí, você vai achando seu nível lá e resolve. Agora sim, eu tenho a vida de guerreiro. Nível 1. É a vida de guerreiro. Quanto você tem? 11. Bem, eu vou fechar aqui a stream. Aqui, o jogo de hoje. Muito obrigado a quem nos acompanhou hoje. Agradecer aqui... Calma, Rafael. Agradecer aqui hoje o Baradoc, o Augustelos, o Ananaraman, o Anderhut, o Draco Barrabush, o Herbert, o Elétrico, o Longboard, ao Halo 4819, ao Crink, ao Longfusion, ao Nooper 2, que deu um gank na gente, ao Nifron, ao Positivity Bot, é isso? Positivity Bot, pelo nome. É o PH Mantelli, ao Skin Seahorse, ao Siloco, ao Tast Games, ao Tomate, ao Vinicin e ao Fagner, né? Que a gente não conhecia aqui, o Wagner, e ao Yuji. Muito obrigado, pessoal. Amanhã eu vou jogar... Uma das poucas vezes que vocês vão ver jogar isso na minha vida, que é Vampira Máscara, no canal do Nooper. Eu vou colocar até aqui pra vocês, quem não conhece. Então, a gente vai jogar um Moonshot especial de Halloween. E, se é lá no canal do Nooper 2, acho que eu coloquei errado, peraí. São as poucas vezes que eu vou jogar Vampira na vida, provavelmente. Lá no canal do Nooper, se estaremos jogando eu, o Tomate, o Cass, o Tia dos Mundos, que vai estar lá também. E sábado a gente tem Hell's Rebels, nossa última campanha, nossa última sessão da semana. É às 8h30, 9h, eu acho, no Night From, horário normal. É, por aí, 8h30. E, por enquanto é só, pessoal. Muito obrigado e... Falou aí. Falou. 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 Falou, galera. Um abraço aí, até a próxima sessão. Boa noite aí. Boa noite. Boa noite. Obrigado, meus criados. Desculpa, foi a fada falando com a voz da Ana Rosa.